Nos dias 22 e 23 de setembro será realizada em Vitória da Conquista a 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. E quem está aqui ao meu lado é a Presidente do Conselho Municipal da Mulher, Maria Helena Ferraz, e ela vai explicar para a gente mais informações. Maria, qual que é o objetivo dessa Conferência Municipal? Bem, essa 4ª Conferência Municipal, ela foi chamada pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas e pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E tem como eixo principal, está criando estratégias para criar um sistema nacional de políticas públicas para as mulheres. Na mesma seria a vertente do sistema do SUS, do sistema do SUAS, por entender que essas políticas, elas têm que ter esse caráter efetivo. E as mulheres brasileiras, elas precisam efetivamente de estarem garantindo, com esse sistema garantindo seus direitos. A participação das mulheres, de todas as mulheres, é fundamental para a construção dessa conferência. Então eu queria que você fizesse um convite a todas as mulheres que estão nos assistindo agora para participarem e reforçassem o local, os horários também dessa conferência. Com certeza, é um momento ímpar. Todas as mulheres, elas devem participar e por isso eu faço aqui o convite para que no dia 22, a partir das 13 horas, porque o credenciamento começa às 13 horas, né? E depois nós teremos lá, leitura de regimento, moção de mesa e uma palestra com uma companheira militante do movimento de mulheres, que faz parte inclusive da Secretaria de Enfrentamento à Violência, né? Em Brasília, da Secretaria Nacional de Políticas Públicas. Então nós estamos assim convidando, porque essa participação é fundamental. Então nós já realizamos conferência na zona rural, na zona urbana, né? Com o objetivo de estar trazendo essas mulheres para participarem desse momento e apresentarem a realidade, por exemplo, as suas angústias, os seus anseios, trazer os desafios para que a gente consiga efetivamente avançar mais, né? Em políticas públicas de proteção e garantia dos direitos da mulher. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Então fica o convite aí para você, mulher, né? Participar dessa conferência e dessa luta por políticas públicas aí. Então, Geraldo Antônio para o ESB Notícias.